Bem-vindos a esta sessão, uma organização conjunta de Centros de Estudos Sociais e da Fundação Oswaldo Cruz, FIOCUR. O objetivo principal da sessão é, dando acordo para o protocolo de cooperação que existe entre as nossas instituições, apresentar e para a discussão um projeto que vai ter início muito brevemente. Está a ser realizado por ambas as instituições, coordenado pela nossa parte por colegas no Arriscado Nunes, que depois na parte seguinte da sessão irá expor as linhas fundamentais. A mim, na qualidade do diretor de Centros de Estudos Sociais, cabe-me apenas veríssimas palavras de boas-vindas, de agradecimento e de saudação, antes de mais, ao doutor Álvaro Carribia, todo a FIOCUR, por mais esta organização conjunta. Estamos aqui em nossa casa. Cumprimentar também os nossos representantes da Fundação FIOCUR, aqui presentes. O doutor Hermano Castro, vice-presidente da Fundação FIOCUR, doutor Marques Menezes, diretor da Escola Nacional de Saúde Pública, cumprimentar os meus colegas do SES, a doutora Ana Cordero Santos, presidente do Conselho Científico, e o doutor Bovitor Sousa Santos, cuja presença tem um grande significado aqui, muito nos honra, o diretor imérito do SES. As relações entre o SES e a FIOCUR não são de hoje, não são sequer de ontem, são relações já antigas, mas trata-se neste momento, e por isso foi assinado um novo protocolo de cooperação, trata-se neste momento de reforçar, consolidar, ter um patamar de ambição incomparavelmente superior, e estamos, na verdade, aqui a pôr em andamento esse nível superior de colaboração que queremos consolidar e que queremos que produza, nos anos futuros, frutos significativos, muito mais agora, em que o Brasil finalmente entra numa nova fase, em que finalmente temos de novo condições para fazer este trabalho, e em que partilhámos todos do enorme suspiro de alívio que os colegas brasileiros seguramente soltaram, e se calhar esse suspiro ainda dura até hoje, porque era preciso, na verdade, um suspiro muito profundo, dada a situação, e vamos então caminhar em conjunto, reforçando os laços entre as nossas duas instituições. Esta sessão de abertura é uma sessão que será relativamente breve, eu darei a palavra, neste momento, à minha colega, a doutora Ana Cordero Santos, professor de Conselho de Científico, pediria ao professor Pobentura Sousa Santos também algumas breves palavras, e na sequência vamos ouvir, dos nossos colegas da Fundação, alguns aspectos da cooperação que se prefigura, que estamos aqui a consolidar. Muito obrigado, Ana, por favor. Sim, muito obrigada, muito boa tarde a todos e a todas. É com enorme prazer que participo neste encontro. Não vou alongar muito, queria só dar uma nota de caloroso acolhimento de parte dos Centros de Estudos Sociais a esta iniciativa, a este acordo, a esta colaboração, enfim, do ponto de vista científico, o plano de trabalhos que se perspectiva no âmbito da colaboração entre as duas instituições, não só trata de uma agenda de investigação que é muito cara ao SES e na qual há uma longa tradição, pelos presentes, não é? não só trata de um tema muito caro ao SES, as questões da sustentabilidade, mas também a abordagem que incorpora no tratamento deste tema. Portanto, é com grande alegria que, do ponto de vista científico e das atividades que se vão devolver, que o SES acolhe esta iniciativa. Mas, talvez mais importante, do ponto de vista até da minha presença nesta sessão, é de poder, de facto, perspectivar o trabalho que se vai desenvolver daqui para a frente, entre as nossas instituições e os fluxos que este trabalho irá, certamente, nos trazer, do ponto de vista científico, mas também do ponto de vista formativo, do ponto de vista das atividades de extensão que se irão realizar. E, posto isto, tenho um enorme interesse do Brasil e agradeço muito a oportunidade de me dar, poder participar nesta sessão e poder, de facto, ter uma perceção mais aturada do que aqui se está a construir. Obrigado, Ana. Devo a palavra ao professor da Ventura. Boa tarde a todos. Aos nossos colegas da Fio Cruz e o nosso diretor da faculdade, diretor do SES também, que é a Ana, presidente do Conselho de Científico, e aos colegas que estão aqui também da Fio Cruz e às pessoas aqui do SES, que estão aqui nos nossos estudantes, que aqui estão já há muito tempo e que têm estado acompanhados nestes momentos. Eu estou particularmente satisfeito, naturalmente, por este momento, porque o SES tem, realmente, dezenas de acordos de cooperação, mas não há nenhum que tenho com a Fio Cruz. Eu posso dizer isso pela experiência que tenho ao longo destes anos todos de colaboração com a Fio Cruz, porque temos, enfim, acordos, e até não estou a dizer daqueles mais ou menos mortos, mas daqueles que são efetivos. Eu penso que a colaboração com a Fio Cruz, além de ser de longa data, nós começámos há mais de 15 anos, talvez 20 anos, inclusivamente, os nossos primeiros trabalhos de colaboração, começaram, inclusive, na área dos direitos humanos, na área depois das epistemologias, da sustentabilidade, do que nós chamamos de ecologia de saberes, e prolongou-se, aprofundou-se, obviamente, e nomeadamente, obviamente, durante o período do mandato da doutora Anísia Trindade, ela aprofundou-se extraordinariamente, ligou-me a ela, além de uma grande admiração, também as relações de amizade, já há muitos anos, e agora fico muito feliz de saber, não só que ela é ministra, mas também que, como dizem os meus colegas, acabaram-me a dizer que está indo bem, portanto, não é nada mal ver que o meu ministro trabalha indo bem nestes momentos conturbados, em que a gente está a ver os diferentes governos dos diferentes países. Não é realmente o grande orgulhoso, porque nós temos, inclusivamente, uma colaboração, que tem dado, ultimamente, por exemplo, os cursos de formação, em que estava, além do João Fiscado Nunes, tem estado também por Luciana Martins, colaborações em livros, colaborações na pesquisa, e temos, inclusivamente, colaborações triangulares. É, talvez, aquilo único que me ocorre agora lembrar de um acordo que tem, em algum trabalho de investigação que estamos a fazer, ou de pesquisa, como dizeis, no Brasil, com a Universidade de Paris, no Senegal. Portanto, temos uma equipa que tem estado já várias vezes no Senegal, na próxima semana também estarei no Senegal, e estamos, realmente, aí, pondo em contato o Fio Cruz, nós, a Universidade de Paris VIII, e também, aliás, está, também, com este projeto, está também aqui o professor Manuel Mendes, que é agora coordenador do Núcleo de Sociologia, e que também nos tem acompanhado nisto, e, portanto, eu penso que é, realmente, uma colaboração multifacetada. Nós continuamos, penso eu, está aqui o diretor do SES, e ele, melhor que eu, neste momento, pode dizer, mas continuamos a ter muita gente interessada nesta área da saúde, na área das epistemologias, que vem daqui, também na área dos direitos humanos, e, além de mais, a nossa colaboração com o Fio Cruz, inclusivamente, não se limita apenas ao Rio de Janeiro, porque temos estado, no descontexto, no caso do Ceará, com o Fernando Carneiro, e organizações que nós temos feito lá, inclusivamente, uma Universidade Popular, uma oficina da Universidade Popular dos Movimentos Sociais, que fizemos lá com grande êxito dos movimentos sociais, e, portanto, a Fio Cruz é uma instituição que não podemos comparar no tamanho nem na ambição, nós somos, hoje, uma instituição a nível europeu, de nível médio, somos 150 investigadores aqui no SES, de diferentes países, com 12 programas de doutoramento, e, portanto, são, enfim, em co-coordenados entre a Faculdade de Economia e Saúde, aqui o nosso diretor da Faculdade de Economia, que tem sido notável, talvez o nosso diretor mais, de uma maneira mais profunda, entendeu as relações que nós temos de ligar a pesquisa, ao ensino, à faculdade, ao SES, e, portanto, é uma organização em si de tamanho médio, mas não se pode comparar, obviamente, convosco. Eu sei que, por vezes, quisermos aprofundar algumas colaborações, que nem sempre foi possível fazê-las todas, mas eu penso que agora, exatamente, se nós conseguirmos mobilizar, porque temos vários estudantes, temos até um grupo de trabalho também sobre a saúde e a tecnologia do Sul, eu penso que também pode ser mais uma conta de colegas mais novos, da nova geração, que são interessados nestes temas, para além de termos muitos estudantes brasileiros, a quem nós, muitas vezes, também veiculamos também para os contactos, depois que vão daqui com a FIIPURES. De maneira que é realmente uma grande satisfação sobre os colegas, peço que comuniquem ao novo diretor da FIIPURES os meus cumprimentos pessoais, naturalmente, isso serve com os cumprimentos institucionais, e estamos aí todos disponíveis para continuar essa colaboração. Obrigado. Eu não sei se cedou agora a palavra ao doutor Armando Castro ou ao doutor Marco. Obrigado. Boa tarde a todas e todos. É um prazer estar aqui, todos que estão nos acompanhando, é uma honra, um prazer estar aqui na Universidade de Coimbra. um momento tão especial, tão importante para o nosso país, um momento de reconstrução do nosso país, então, nada mais importante para estar aqui nesse momento, para essa discussão. Quero cumprimentar aqui o diretor da Faculdade de Economia, Álvaro Garrido, Antônio Souza do SES, Ana Cordeiro, professor Boaventura, professor Boaventura, professor Boaventura, com referência também para todos nós, nosso vice-presidente Irmão Castro. Quero agradecer muito ao Guilherme Franco Neto o convite para estar aqui, para estar aqui hoje, nosso colega da Fiocruz, Marcelo Rasga, e professor João Arriscado também pelo convite, por estar aqui hoje falando um pouco da nossa escola, da Escola Nacional de Saúde Pública, desse convênio, dessa relação com o SES, que é de muitos anos, com muitos produtos importantes, né? E eu acho que agora o grande desafio é tratar desse novo momento que está vivendo no nosso país, diria até da nossa região, da América Latina. Então, agradecer a todos por estar aqui nesse momento, fazendo essa discussão, estratégia para a sustentabilidade e a luta contra o ecocídio, de dizer que a questão da saúde, ambiente, da sustentabilidade é um ponto central na pauta hoje da nossa escola, da Escola Nacional de Saúde Pública Sérgio Arroca, num contexto que todos sabem, eu vou falar rapidamente aqui, o contexto que nós vivemos, posso falar da América Latina, de uma forma geral, que é uma das regiões mais desiguals do mundo, né? Então, nós temos, as igualdades foram aprofundadas nos últimos anos, no nosso país, especialmente nos últimos seis anos, a gente teve muitos e muitos retrocessos sociais, econômicos e políticos. Então, falar de ecocídio, falar de sustentabilidade é nesse contexto especial dessa parte do mundo, da região das Américas, né? Da América Latina. Eu acho que o que marca muito esse momento, né? De um passado recente, eu acho que a reprimarização da nossa economia na década de 80 foi um marco muito importante do que nós estamos vivendo hoje, né? Toda a questão política, econômica, o que nós passamos na pandemia, como o mundo todo passou, mas em especial na nossa região, o avanço do agronegócio, o avanço da reprimarização da economia, né? Exportando os grãos e as plantações e devastando toda a região, falando especialmente do nosso país, tem causado muitos danos ambientais, né? Danos esses que estão chegando à beira de não poder retroceder do ponto de vista dos biomas brasileiros. Quando a gente olha para aquelas enchentes, os eventos climáticos extremos que estão cada vez mais recorrentes, hoje, alguns dados já mostram, né? Que esse dano, né? Ligado diretamente ao modelo de desenvolvimento, esse que eu estou falando, né? E centrado no agronegócio hoje no nosso país, tem causado inúmeros danos em populações mais vulnerabilizadas, né? Estou falando das populações do campo, das porestas, das águas, das periferias urbanas que estão diretamente afetadas por essas inundações, por exemplo. Mas eu acho que um dado mais cruel e desumano que existe hoje no nosso país foi que o país voltou ao mapa da fome, né? O Brasil, que já foi uma referência mundial nos últimos anos, voltou ao mapa da fome, e isso, para mim, eu acho que esses números mostram isso, né? Todos já sabem, mas a gente gosta sempre de marcar, porque esse é o grande desafio do momento. A gente está falando de ecocídio, está falando de sustentabilidade, dizer que em cada dez famílias brasileiras, apenas quatro. Quatro têm alimentação diária condizente com a condição humana. Então, isso é muito grave, isso se agravou nos últimos anos, mas essa realidade, tanto do ataque, do enfrentamento das condições climáticas, quanto da fome, né? Esses dados mostram, por exemplo, que ela se agrava muito e avança muito nas famílias onde temos mulheres negras e com baixa escolaridade, né? E que vivem na região norte e nordeste do nosso país. Estou querendo dizer o seguinte, que no Brasil, né? A fome, ela tem cor, ela tem gênero e ela tem endereço. Então, é nesse contexto que a gente está falando, de pensar daqui para frente, então, é tão importante essa parceria aqui com o SES, para pensarmos novas alternativas, novas ações que precisamos aprofundar. Nesse sentido, eu acho que esse trabalho, essa proposta dessa parceria, em especial com esse trabalho sobre o estudo do ECOCIS e a globalização do Cerrado brasileiro, tem a ver com esse desafio global para a saúde pública hoje, que é pensar o território, os territórios no contexto global. E o Cerrado, com todos os dados que a própria pesquisa vai trazer aqui, já vem revelando, mas todos sabem que o último dado do Instituto de Pesquisa Espaciais do nosso país revelou, em janeiro desse ano, 441 quilômetros quadrados de devastação no Cerrado brasileiro. A gente está falando das queimadas. Essa pesquisa, esse dado também, esse estudo que está sendo feito em parceria com o SES é muito importante, uma discussão central hoje no mundo, que é a questão da água como um direito humano. E a gente sabe que o Cerrado brasileiro é o berço das principais bacias hidrográficas do nosso país. Então, trazer essa discussão do ECOCIS, dessa pesquisa em especial, Guilherme, eu acho que é muito importante também, além de trazer todo o debate com os movimentos sociais, que é muito importante para a gente, o fazer com a sociedade, essa questão da água como um direito humano também vem por trás disso, uma ação muito importante. Então, a gente está chegando no mês de março, acho que é dia 22, é o Dia Mundial da Água, então trazer também esse debate é muito importante. Eu acho que a gente estava falando um pouco aqui, que a gente está no momento, no nosso país, muito do esperançado, o esperançado de Paulo Freire. É muita esperança mesmo que o novo governo do presidente Lula traz o seu eixo central, o combate à fome e à democracia sempre. Então, acho que esse debate aqui também está nesse contexto. E aí ele não ficou só no papel. De início, ele já traz uma grande revolução para o nosso processo de gestão de governança e de políticas públicas, quando traz os novos ministérios ali colocados. O Ministério da Saúde, com a nossa ex-presidente da Fiocruz, Nízia Trindade, e já no início da gestão, cria uma Secretaria da Saúde Indígena, de forma inédita. O Ministério do Meio Ambiente, que agora não é Ministério só do Meio Ambiente, Ministério do Meio Ambiente e das Mudanças Climáticas, Mudança do Clima, com a Marina Silva, cria de forma inédita e muito importante para esse debate o Ministério dos Povos Indígenas, o Ministério da Igualdade Racial e dos Direitos Humanos. Então, é um exemplo de que a gente está falando de esperançar nessa expectativa. Então, temos muito a construir. Então, é muito bom estar aqui com vocês, podendo falar sobre isso nesse momento, porque eu acho que a nossa escola, a Escola Nacional de Saúde Pública, que o Sérgio Arroca, vem fazendo um debate atual sobre qual é o papel da nossa formação. Qual é o papel do sanitarismo no contexto de múltiplas crises, da crise econômica, sanitária, da crise global, que o próprio capital está sendo colocado, e a gente tem que enfrentar isso. A gente se pergunta o tempo todo por que o Brasil voltou o mapa da fome. E a crise das crises. Então, a gente tem feito um debate muito importante, e gostaria de aprofundar também com vocês nessa discussão com o Sérgio nesse momento, que tem a ver com a discussão da determinação socioambiental no processo de saúde e doença. Então, esses eventos que eu estou colocando aqui estão disponíveis na página da escola, e são disponíveis online, são debates recentes, e tem a ver qual é o papel de uma escola nacional de saúde pública como a nossa. Então, eu acho que o papel, nesse momento, é radicalizar o fazer com a sociedade, radicalizar na interação com os movimentos sociais. Nós estamos fazendo isso de várias maneiras, em vários projetos, que traz para dentro da nossa escola, para dentro da Fiocruz, um debate amplo, aberto e horizontal com a sociedade civil organizada, com os movimentos organizados ou não. Eu acho que esse é um grande debate também para hoje. E, fundamentalmente, para essa questão das mudanças climáticas, do combate à fome, temos que entrar, de fato, de uma forma muito radical no debate sobre a propriedade da terra. E no nosso país isso é muito grave, muito importante. E várias outras ações, como recentemente a greve mundial do clima, a Fiocruz, a INSP esteve intensamente ligadas, são exemplos de como é que a gente está se organizando e buscando alternativas. Estamos, nesse momento, organizando o Congresso Brasileiro de Agroecologia como uma perspectiva de discussão de uma nova sociedade, de uma relação na sociedade. Já estou encerrando aqui, eu sei que o tempo é curto, mas só para dizer que essa parceria histórica do SES, da Universidade de Coimbra, com a INSP, se renova, se renova nesse momento. A gente espera muito poder, Guilherme, ampliar com todos os departamentos da nossa escola. A gente tem mais de vários departamentos, 12 departamentos da nossa escola. Hoje, esse debate do ecocídio está concentrado aqui com o Departamento de Ciências Sociais. Então, também é muito importante que as ciências sociais, nesse debate da saúde do ambiente, ganhem esse destaque. Então, é muito importante para nós. E dizer que as propostas do que vocês colocaram para esse seminário, para essa ação na discussão do ecocídio, destaquei três pontos aí que vocês mandaram, já divulgaram como perspectiva do seminário, que é da visibilidade social para o ecocídio. Essa troca de saberes, acho que essa mesa aqui, essa sessão de hoje, representa também muito isso. E as recomendações e as evidências para o nosso sistema único de saúde são muito importantes para as ações que nós estamos pensando nesse momento e já executando na nossa escola. A nossa escola coordena uma rede de escolas, como a Rede de Escola de Saúde Pública Ibero-Americana, a Rede de Escola de País de Língua Portuguesa, da AP de Língua Portuguesa, que é a CPLP, e a RESP, que é a Rede de Escola de Saúde Pública da América Latina. Então, poder fazer esse debate, o resultado desse seminário, de todas essas novas inovações, capitalizadas por essa rede de escolas, acho que é uma ação importante que trago também para esse debate. Fora isso, a rede de escolas no Brasil. A nossa escola era a secretaria executiva de uma série, uma rede de escolas de saúde pública, instituições de saúde pública no nosso país, com mais de 59 instituições formadoras. Então, poder, nesse momento, capilarizar esse debate, dessa nova formação, desse novo desafio da determinação socioambiental, e esse debate do ecocídio para dentro desse sistema, acho que também é um desafio bem importante. mais um, por favor. Eu acho que, já sendo bem pontual e bem direto, Guilherme, falando aqui com as coordenações, com o professor João, eu acho que o debate desse seminário vai influenciar muito e a inovação que a gente quer fazer com o SES no processo de internacionalização do ensino na nossa escola. É um momento muito importante nesse momento, o Brasil voltando para a discussão do multilateralismo internacional para a gente poder fortalecer a internacionalização do ensino. É muito importante, e esse convênio tem a ver com isso. As ações integradas dentro da escola. E também dizer para vocês que a gente estava vivendo um momento do país muito estimulado pelo nosso presidente Lula, dos debates coletivos, das grandes conferências. E a gente está nesse momento, e a Escola Nacional de Saúde Pública faz parte da organização da Conferência Nacional de Saúde, que vai acontecer agora em junho. Então, espero, Guilherme, e o professor João, que também os debates daqui, é um compromisso da nossa direção, possam ser levados para esse debate na Conferência Nacional. Então, isso é muito importante. E, fechando mesmo, dizer as palavras do nosso presidente Lula, tudo isso tem a ver com o debate com a sociedade, com os movimentos sociais, com as instituições públicas, e, mais do que nunca, fazer o enfrentamento do debate internacional, que a democracia sempre é a base de tudo. para a gente poder dizer que saúde é a democracia, e democracia é a saúde, como dizia Sérgio Arouca, a gente precisa estar nesse debate amplo, aberto com a sociedade. E, fechando, eu gostaria de fazer aqui um convite, mas, ao mesmo tempo, fazer uma homenagem, uma saudação a todas as mulheres. Ontem foi o Dia Internacional das Mulheres, mas o Dia de Luta é no todo dia. Dizer que, para a gente, isso é uma agenda muito forte, muito importante. queria convidar, com essa saudação, com essa homenagem, para todas e todos, para todas as mulheres, mas todos que estão nessa luta das mulheres no mundo, convidar para a nossa aula inaugural do ano acadêmico da nossa escola, Saúde Pública, que vai ser agora no dia 16, transmissão ao vivo, online, para todo mundo, com a nossa ministra, a ministra Aniele Franco, que é a ministra da Igualdade Racial. Então, deixo aqui esse cartaz para dizer da importância desse convênio e saudar todas as mulheres por esse dia, por esse beijo e por todas as lutas. Obrigado. Professor, vou após. Gente, boa tarde a todas, todas e todos. Boa tarde para quem está aqui e bom dia ainda para quem está no Brasil. Temos muita gente aí assistindo. Eu queria primeiro cumprimentar, então, eu acho que o Marco tocou nessa questão da Semana das Mulheres, cumprimentar, em primeiro lugar, na cordeira, que está aqui na nossa mesa, cumprimentar o professor Alva, o professor Antônio, especialmente o professor Boaventura de Soura Santos, aqui nos brindando com a sua presença nesse primeiro seminário. Cumprimentar também a Maiana e a Simona, que estão online, que vão fazer a apresentação. Cumprimentar todas e todos aqui, então. Bom, primeiro, agradecer, Guilherme, por essa oportunidade desse convênio. Eu vou pedir para... Eu não vou passar tantos slides, são só dois, para dar uma situada do ano que está acontecendo. Eu acho que o Marco, com muita clareza, apresentou o panorama político. Mas eu quero situar uma tragédia dos povos originários, enfim, que aconteceu recentemente, e o mundo tomou ciência disso assim que o presidente Lula assumiu o comando do país. Só para recuperar o nosso convênio, a nossa cooperação, eu acho que o Marco tocou bem, mas a gente tem alguns ganhos nesse debate. Eu acho que a primeira questão é a discussão do modelo de desenvolvimento econômico. O modelo econômico que o Capital desenhou, isso lá desde o século XVIII, XIX, é um modelo predatório, é um modelo devastador, destruidor, destruidor de culturas, destruidor dos povos, de exploração do trabalho, de exploração dos trabalhadores. E, certamente, o fruto que a gente está colhendo hoje, e diz respeito às mudanças climáticas, impactos ambientais, é exatamente fruto desse modelo tão danoso a toda a sociedade. e não é só nos países do Sul, mas também nos países do Norte, como a gente bem pode apontar. Nos países do Sul, eu acho que a questão dos processos coloniais e pós-coloniais continua em curso, isso desde 1500. E o que a gente está vivendo e está olhando agora com o problema dos enomames, é fruto de anos, décadas, centenas de processos exploratórios na floresta, enfim, dos rios, das águas e dos povos originários. E eu acho que esse projeto, Guilherme, é um projeto que tem um sentido, exatamente quando se fala de justiça, justiça ambiental, ele tem um sentido se a gente conseguir apontar não digo nem a maior reparação, mas algumas reparações que a sociedade precisa fazer diante desses povos tão explorados. São reparações necessárias, às vezes com políticos. A gente lembra no primeiro governo Lula algumas políticas reparadoras na sociedade por conta da questão da negritude. Então, a gente conseguiu através de cotas, incluir. A política para a gente recuperar a floresta e a política para recuperar os biomas brasileiros, os biomas internacionais que estão sendo devastados pelo capital é uma política que precisa ser globalizada realmente. Ela não pode ser uma política localizada só. Mas é importante que na política a gente respeite a vontade dos povos originários. Então, é um projeto que dialoga exatamente com essa questão e eu acho que a gente pode, num projeto como esse, são seis seminários, sete seminários que vão estar exatamente discutindo dentro dessa cooperação, pode apontar aí alguns caminhos, não só para o Cerrado, mas para todos os biomas que são agredidos, enfim, que geram mudanças climáticas e grandes desastres. Mas eu quero só focalizar uma coisa que é exatamente a questão Yanomami. Ela foi desvelada para o mundo num sábado, eu lembro até hoje. Na quinta-feira, eu estava em Brasília, no Rio de Janeiro, quando nós tivemos a informação e na sexta-feira já se organizou uma ida do presidente Lula junto com a nossa ministra Lísia Trindade, que está ali ao lado dele, e aqui está o Flávio Dino. Então, foi toda uma equipe exatamente após as primeiras imagens. Eu não estou colocando as imagens, porque as imagens foram muito difundidas no mundo inteiro e não coloco também respeito aos povos, porque isso também não é uma coisa trivial. O respeito aos povos originários é fundamental e faz parte do nosso processo de decolonização, porque, se assim não for, nós não vamos conseguir atingir os objetivos necessários para essa reparação histórica que o mundo tem com esses povos. E aí eu estou falando de uma única etnia, que são os Yanomamis, com seis subgrupos linguísticos, para vocês terem uma ideia, eles não falam português, são seis subgrupos numa área de nove milhões de hectares, talvez o tamanho de Portugal, nove milhões de hectares, com 370 comunidades separadas. Então, não é uma coisa trivial nem simples de você atender e atuar nesse território. A gente está vendo a devastação enorme, a presença do garimpo, ela é uma presença, embora seja uma atividade artesanal, um garimpo artesanal com mercúrio, com utilização de mercúrio, ela não é uma atividade isolada, não são dez garimpeiros, eu estou falando de 20 mil garimpeiros nesses territórios, destruindo rios. Eles pescam explodindo o rio e matam todos os peixes, seca a alimentação dos indígenas e o pouco que fica vem contaminado pelo mercúrio, porque eles atuam com o mercúrio para poder garimpar o ouro. Então, a gente está falando de um processo que não é um processo individual, é um processo do grande capital que leva o ouro dessa região, que depois industrializa o ouro e vira o ouro do Rolex dos cidadãos ricos do mundo e do planeta. Então, é uma cadeia onde o grande capital está muito envolvido ali, embora há uma exploração dos garimpeiros. logo assim que o presidente Lula determinou a saída dos garimpeiros e não é sair expulsando, ele saiu exatamente fechando todo o alimento dos garimpeiros para que eles pudessem sair, não permitia mais a entrada de nenhum tipo de helicóptero, nenhum tipo de barcação que levasse e eles começaram a sair. Os que saíram eram exatamente os que estavam mais do topo acima da exploração do homem pelo homem. Aqueles que tinham 10 mil, 15 mil reais conseguiram sair da região. Os que não tinham, que são mais de 15 mil garimpeiros, ficaram, porque eles ali também são explorados, embora sejam garimpeiros agressores da floresta e agressores da humanidade, porque aí tem muita violência contra as mulheres nessas regiões, violência de todo tipo. Mas essa população ficou e agora está tendo que sair da floresta indo para as pequenas cidades chegam doentes, chegam com malária e a própria ministra e a secretária é a TEL, a nossa secretária de Vigilação e do Ambiente. Temos também que atender os garimpeiros que chegam doentes. Então, assim, imagina uma região imensa com vários pequenos grupos e cidades chegando gente doente e a gente não tem como aportar rapidamente uma recuperação ou um atendimento imediato. Então, está sendo feito a partir de um comando central no Brasil, que é o COI, coordenado até por uma pesquisadora da Escola Nacional da Saúde Pública, que é a Ana Ponte, que coordena todo esse processo ligado à Secretaria Especial de Saúde Indígena do Ministério, que hoje é o secretário é um indígena e no governo anterior era um coronel, vocês terem uma ideia, era um coronel, era o secretário, hoje é um indígena. Então, estamos desenvolvendo inúmeras ações enfrentando desnutrição extrema, doenças infecciosas, malária, tuberculose, por exemplo, são doenças de contaminação dentro da floresta. A questão do mercúrio, agora a gente começa a fazer a dosagem e uma triagem de crianças e gestantes, idosos, com relação ao mercúrio, e tem muita gente contaminada, provavelmente, mas tem também a questão da mortalidade elevada das crianças, nunca se viu tanto bebê em óbito depois dessa tragédia, então, não é só a questão da desnutrição, ela vai se aliando às doenças, desnutrição, tuberculose, intoxicação por mercúrio, e são populações inteiras, não é uma família, são grandes populações. Então, talvez essa seja uma das maiores tragédias visíveis até o momento, nós temos outras etnias nessas regiões da floresta, onde você tem os mudurucuns e outras etnias presentes, mudurucuns tem um trabalho importante, também já sendo realizado, aliás, o NEEP também atua bem nessa parte de intoxicação do mercúrio dessas populações mudurucuns, indígenas dessa região, de toda essa região amazônica, então, são inúmeros os problemas, os desafios que nós vamos ter pela frente para os povos originários, temos uma experiência também importante na região da Bocaina, foi citado pelo professor Boaventura, que é exatamente essa atuação junto aos povos originários e respeito aos povos originários e aquilo que a gente precisa apontar como saídas e soluções do bem viver para essas populações, não é simples, mas são experiências que precisam juntar, então, o nosso governo, o governo do presidente Lula, está atuando de forma muito coordenada ali, mas essa política precisa ser ampliada para toda a região do país, nós vamos ter Pataxós, na Bahia, tem no Cerrado grupos indígenas como pode ser colocado na região do Cerrado, tem na região do Nordeste, então, assim, nós temos nossos indígenas espalhados, além de outros povos como originários e outros grupos como a nossa negritude dentro dos quilombolas, que também não são respeitados, e o nosso presidente no mandato anterior já havia definido e determinado a questão dos quilombolas do reconhecimento, então, assim, nós temos políticas reparadoras enormes que vão ao encontro dessa vontade da gente buscar as reparações contra as violências que se dão e que se abatem, que se colocam e estão em curso, inclusive, elas estão em curso, ela não parou em todo o território nacional e falando de epistemologia do Sul, a gente fala das agressões dos povos da América Latina, cada um dentro da sua especificidade, mas são as agressões de um modo geral engendradas pela ganância do grande capital e vai entrando nesse território, exploração mineral, exploração da força de trabalho. Então, espero que isso que está acontecendo nas terras Yanomamis sirva de um alerta para toda a sociedade para que a gente possa mudar efetivamente o modo de operar nos territórios e que essa cooperação que a gente está fazendo com o SESC, ela tenha frutos exatamente entendendo o processo de territorialização e a precarização que ocorre nesses territórios movidos pelo dinheiro nessas regiões. Então, é importante que a gente trabalhe bem e eu acho que, para finalizar, a justiça precisa ser feita. O que a gente fala de justiça ambiental não pode ser uma retórica, ela precisa ter concretude a partir daquilo que a gente vai levantando. Então, acho que o que vai ser apresentado hoje já vai nos dar um caminho, pelo menos uma luz de que políticas públicas nós vamos precisar no futuro e não é num futuro longe, tem que ser num futuro muito próximo, muito perto, porque a fome a miséria ela não espera, a gente sabe disso, então o projeto pode nos ajudar muito a orientar políticas públicas futuras no Brasil e na América Latina e também para todos os povos originários, os povos que sofrem hoje pela ganância e pelas agressões. Obrigado. Muito obrigado aos colegas por estas internações tão incisivas e tão importantes e que abrem já para o debate que vamos ter na sessão seguinte, mas para concluir esta sessão dá-lhe a palavra ao Diretor da Economia, o Professor Alvaro de Rio. Muito bom dia a todas e a todos, cabe-me então a honra de dizer alguma coisa a fechar, começo por cumprimentar os colegas do SES, Diretor Emérico e o Professor Boaventura, gostamos muito de ver o Professor Boaventura de regresso à sua casa, o que acontece felizmente muitas vezes. Cumprimento também ao Diretor do SES, o Professor António Sousa Ribeiro, Presidente do Conselho Científico, Ana Cordeiro Santos, um cumprimento especial aos colegas de mesa que intervieram. Confirma-se que nós temos muito a aprender com os colegas do Brasil e sobre todas estas problemáticas que estimamos e que estão, aliás, acolhidas em vários cursos que temos. Um cumprimento em primeiro lugar ao Dr. Hermano Castro, representante da Presidência da Frio Cruz, é com imenso gosto que o recebemos. Cumprimento também o Dr. Marco Menezes, Diretor da Escola Nacional de Saúde Pública, Sérgio Guarouca, também ligado à Frio Cruz e também uma saudação online à Maiana e à Simona que estão ao curso do lado lá e a todas e a todos aqui presentes. Este protocolo de cooperação celebrado entre o SESG e a Fundação Osvaldo Cruz, a Fio Cruz, é também uma cooperação com a Faculdade de Economia, se não fosse, não estaríamos aqui a acolher este seminário. Portanto, há aqui uma cooperação que não é de hoje, triangular, saúde muito o professor Jorge Cabo Nunes também, porque foi sempre e continuará a ser um interlocutor dessa ligação profunda e humana que nós temos com a Fio Cruz e que não é de hoje. Temos e gostamos de ter por várias razões, até pela missão da Fio Cruz, que é distintiva no Brasil e que nos interpela muito na medida em que se centra nas questões da saúde pública, problema importante em Portugal, mas mais ainda diria no Brasil, devido à amplitude do problema das desigualdades, da pobreza e tudo o que foi dito de forma eloquente e também pela ligação e pelo empenho militante da Fio Cruz nos movimentos sociais que vão transformando para melhor o Brasil. Nós em Portugal, o Brasil e o mundo, nós em Portugal exultamos muito, nós os democratas, isto não é um plural mas estático, eu presumo que somos todos democratas nesta sala ficámos muito felizes com esta lufada de ar fresco no Brasil e vivemos intensamente o retorno à democracia no Brasil. Isso não é por acaso, em Portugal não é tão habitual assim, não é propriamente uma prática de cidadania, um envolvimento, uma consciência, uma procura de conhecimento e de entendimento em relação ao que se passa noutros países, isso não é tão comum assim, mas a questão do Brasil nos últimos anos pelas razões mais trágicas que se conhecem foi muito vivida em Portugal pelas pessoas que realmente amam a democracia e que gostam daquele imenso país, que é o nosso caso aqui na Faculdade de Economia, onde vemos imenso ao Brasil porque temos um contingente cerca de, neste momento, vai em 17% dos nossos estudantes são oriundos do Brasil, portanto, é sempre cerca de um quinto, o que é brutal, se nós considerarmos os estudantes de doutoramento é mais, é um contingente superior, sobretudo nas ciências sociais, portanto, nós temos uma ligação muito grande ao Brasil, mas eu costumo dizer aos amigos mais próximos que do Brasil sabemos muito pouco, porque, na verdade, é um mundo de questões, é um território muito grande e é uma sociedade complexa, carregada de desigualdades, como sabemos, e nos últimos anos teve um retrocesso. Portanto, nós não podemos ser neutros relativamente ao que se passou no Brasil nos últimos anos, porque ser neutros é ser silencioso e isso não se recomenda relativamente ao que se passou, que é grave e causou uma grande perplexidade na sociedade portuguesa que, apesar de tudo, tem um trajeto democrático que julgávamos mais consolidado, também está sob ameaça neste momento, como sabemos. O tema deste seminário, julgo que é muito interessante e está no eixo da missão da Fiocruz e intercepta também muitas questões que são centrais na agenda de investigação e ensino da Faculdade de Economia e em especial do SES. Como saberão, creio que sabem os colegas do Brasil, nós temos uma dezena de programas de doutoramento em parceria com o Centro de Estudos Sociais, a relação da Faculdade de Economia com o SES é fundacional, a Faculdade faz estes anos 50 anos, há um conjunto variado de atividades, o SES tem praticamente a mesma idade e houve uma osmose de projetos, daí a centralidade e a importância que têm as Ciências Sociais na missão da Faculdade de Economia. Portanto, o que eu vos quero dizer é que a Faculdade está muito disponível e interessada, genuinamente interessada num aprofundamento da cooperação com a Fio Cruz. Agradeço ao doutor Hermano Castro que transmite isso mesmo ao Presidente, fica convidado a vir à Faculdade quando imaginarmos em conjunto uma iniciativa que com certeza mobilizará esse contacto, já falámos com o Professor João Arrascado Nunes nessa possibilidade, certamente teremos apoio do SES e do Professor Boaventura em particular e portanto a curto prazo espero que isso se concretize e que o Presidente da Fio Cruz venha à Faculdade. Muito obrigado. Obrigado.